A Justina quer que o Tito seja expulso da escola Ela quer expulsar ele da comunidade onde supostamente toda criança importa Mas acho que só se aplica as que tem dinheiro, não é? Como se atrevem a me tratar assim? Depois de tudo que eu fiz por esse lugar Se nem seus filhos comeriam o Aryan Sabe o que parece? Você vai perder a muito feio Não! Aaaaaaah!